Filhinhos, tio Guedinha, eu não sei se você conhece, onde eu coloquei, aqui Acossato, conhece? Vamos falar um pouquinho dessa bomba? Eu já vou fazer um comparativo também. Então, óbvio, sua máquina quer travar, eu sei que tá acontecendo isso, a HFW Informática vai resolver esse problema, o contato tá aqui embaixo, fala com eles e acaba isso, é importante, você precisa assistir vídeo em paz, tá bom? Bom, muito bem, lembra que no último vídeo eu mostrei que trincou aqui, com a pedrinha, eu já comprei o vídeo, mas já demora pra chegar, e essa aqui, que é uma imagem um pouco inferior, eu coloquei virado pra bomba de freio, que é justamente o vídeo no qual nós vamos falar agora. Já tem vídeo que eu fiz com a 6, posicionado na bomba de freio, com a brengo, certo? Todo mundo conhece brengo, né? Mas a Fossato, nem todos conhecem. E eu me surpreendi com a bomba. Meu parceiro, Mutec Imports, contato tá aqui também, me deu essa oportunidade de teste, e aí eu quero mostrar uma coisa pra vocês também, que acho que fica tudo legal. Eu vou pegar logo as duas. Essa aqui é a bomba da minha Z6 original, e essa aqui é a bomba da minha Z6 original. E qual que é a diferença dela? É praticamente nenhum. Idêntica. Então, a bomba original, ela é maravilhosa. Porque, inclusive, se você pegar o britânico estoque, os caras andam com essa bomba aqui. Só que, o que acontece? Quando você vai pra um mundo de competição, quer uma frenagem um pouco mais forte, mais agressiva, com um feeling mais racing, você coloca uma bomba esportiva. E aí entra o detalhe, porque muita gente não se adapta muito bem com a bomba esportiva, demora um pouco, porque na bomba original você tem isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Então, a hora que ela dá esse clique aqui, ela aponta na pinça, e a hora que ela passa nesse clique, é a hora que o freio entra com gosto. Daqui, aqui, aqui, ó, não tá acontecendo muita coisa. É daqui pra cá que acontece na bomba original. E esse feeling aqui é o que muita gente gosta na bomba original. Quando você põe uma bomba esportiva, isso aqui já tá freando. E isso aqui você tá vendo no RL. Então, aqui já tá freando, isso aqui também. E essa pegada acontece muito com a Brembo. Eu tenho a Brembo na minha de pista, e na Z6 também eu tinha a Brembo. E é um negócio que você aponta e ela já entra. E aí tem uma coisa que tem piloto que gosta e tem piloto que não gosta. A Akosato é diferente. E foi uma das coisas que eu gostei muito dessa bomba. Eu nunca tinha andado com uma. Coloquei na 10, na cegueira, na confiança, e me surpreendeu. E não se assuste se eu aparecer com uma na 6. Porque o que você gosta da original, isso aqui, ó, a Akosato faz. A Brembo não. Então, você consegue modular o freio. E isso é uma das coisas que eu achei sensacional. Então, por exemplo, aqui a Akosato já tá funcionando e aqui ela funciona como se fosse original, mas uma, vamos dizer, uma original especial. Muito mais forte, mais firme, mais luxo, independente da pastilha. Porque eu tô com uma pastilha acentrizada que eu não sei nem qual que é na 10. Daqui a pouco eu vou trocar. E eu consigo modular muito bem o freio. Então, a força e o quanto eu quero mais e o menos, eu comando aqui em cima. E isso, pra mim, foi sensacional. Só que o mesmo, o comandar, é muito menos esforço que é o original. Só que é muito mais modulado que a Brembo. Então, uma das coisas que eu gostei demais dessa Akosato, foi a oportunidade de modular o freio da forma que eu quero. Então, dá pra entrar com um freio, mais um treio break, se eu quiser entrar um pouco mais cernado lá dentro. Dá pra entrar com dois trabalhando mais. E a Brembo é aquela coisa que eu tenho nos cursos, falo, meu, dá aquela porrada, vem ali vendo, vem ali vendo e solta e entra, porque ela sempre, principalmente que você liga ela, ela já vem aqui e vai até, entendeu? E essa é diferente, mas é muito mais forte que a original, mas muito mais modulado que a Brembo. Então, me surpreendeu muito essa Akosato e eu gostei demais. E aí, pra isso que eu fiz, eu posicionei a câmera no manete. E aí Ah E aí Ah 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 Amém. Eu vou fazer depois um vídeo explicando as diferenças da 1000 e da 1600, que eu acho que é bacana para vocês também. Então, eu me encantei com a bomba. Se você não conhece, pode ir sem medo e eu acho que vai ser aí a sua próxima amiguinha. Beleza, filhos? Então é isso. Já fiz até um comparativo das duas. Entenda, não é que eu estou usando a Cossato, porque na minha de pista ainda está a Brembo, que a Cossato virou a bomba e a Brembo virou um lixo. Não, todas são boas. Só que existem diferenças entre bombas. Se você colocar uma Nissin Racing, vai ser diferente também. Se você colocar uma Tokiko Racing, vai ser diferente também. E eu acho que, quando eu faço esses tipos de vídeo, é para você entender, ter o feeling que eu senti e saber o que você quer na sua moto. Eu acho que isso é o mais importante. To get in? Então tá bom, filho. Tá subindo de novo. Desgraçado. Foi embora. Maravilha. É isso, filhos. É nós. To get in. Agu! Aguardo o próximo vídeo. Música Amém. Amém. Amém.